Então galera, hoje a gente vai assistir aqui mais um episódio de animação vs Minecraft É, simplesmente o Alan Beck finalmente postou o vídeo novo né, postou aqui o episódio 30 E pelo que eu vi aqui no título, eu acho que esse aqui é o final né, é o final de animação vs Minecraft, episódio 30 E a gente vai saber porque o laranja é a rei e é do mal né Então vamos ver, não é o que tá me ligando aqui galera, mas não ligar não, tá Vou aumentar aqui o som e bora O laranja, ele ainda não era rei, tá, ele ainda não é rei Ah, será que a gente tinha um filho? É, acho que a gente tinha tipo um filho Um amigo, sei lá, acho que era o filho dele Um menorzinho que brincava com ele de novo Tá, ó, ó os bichinhos brigando, ó, 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 ó os bichinhos brigando E pegou Tá É, é um filho dele mesmo, ele é menorzinho Ah, não, na verdade acho que é o irmão dele, na verdade acho que é o irmão Tô brincando aí Ele faz tudo pro irmão Eita, conheceu o Minecraft, conheceu o Minecraft Meu Deus, o bichinho vai começar a jogar E o irmãozinho quer jogar Pronto, já assinou, agora eles podem entrar no mundo do Minecraft Olha, bonito, hein É, o que vocês tão fazendo aí? Galera, esse... Eita, peraí Galera, esse vídeo aqui eu não vou editar nem nada Porque é um vídeo muito longo, tem 32 minutos Então eu não vou editar nem nada, só vou postar o vídeo mesmo Então, vamos continuar Eita Deixa o irmãozinho preso Eita, o que é isso? Quer dizer, o menino do Minecraft? Vai, meu filho É, tá carregando o mundo Olha ele Tá carregando a madeirinha Ó, esperto, hein? É, tá carregando a madeirinha É, tá carregando a madeirinha Ele vai acontecer com ele Ele vai acontecer com ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá morrendo Tá morrendo, filho Abre, abre, abre Abre Aguenta Firme Abre Ele vai morrer 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 Abre A mãozinha dele morreu. Não! Eita! Agora ele tá doado. Matou? Matou todo mundo. Matou todos. E aí? Experimente o terror. Tá. Meu Deus do céu. Já é bravo. Já é bravo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu entendi? Ele pegou um livro. Sobre Minecraft. Agora ele tá aprendendo como jogar Minecraft. para poder destruir esse mundo então por isso que o laranjé quer destruir o mundo por causa disso ah vou continuar eu estou amando o 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 e ó Isso! Chagando! Chagando! Parece que posso não me vingar! Eita, vai com caixada! Ai, meu deus! Ai, gente, ele pôs o carro! Foi nunca da vida! Mas era muito grande! é meu filho tu ainda não sabe usar isso ai não tem que aprender a usar um cajado dá certo não vai fazer mais esse cajado que acaba tudo não vai é um bloco E aí E aí Aprenda mais sobre o seu jocari E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora E aí 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 E não sabe também que é Minecraft, não sabe de nada. Ah, meu Deus do céu. Ainda tem que ver o que tá passando. Deu ruim. Ah, tá procurando eles. Quem sabe mexer com isso. Ele conhece o Jail. Ah, meu Deus do céu. Peraí, galera. Ah, meu Deus do céu. Desculpa. Muito barulho. Por isso que eu tive que fechar a porta ali. Eita, mãe Latra. Abstrurou tudo o que tem, falou que pode. Tchau. 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 Eita? Nossa, alguma coisa impedindo ele, o cara chora e destrói, olha isso, ó, ele tá melhor que o amarelo, não, o amarelo acho que é melhor, ah, tá fazendo sistema de porco pra enganar eles e nossa, destruiu, mas nossa, então foi assim. E ligou. E saíram bem aí. Pronto, acabou. É assim então. Opa, olha isso. Eita, e aí vai começar a dar tanta voltire, não tem a coroa, tá vendo? O que é o outro não? O que é o outro não? Não! O que é o outro não? O que é o outro não? O que é o outro não? Toma! E agora, meu filho? O que é o outro? O que é o outro não? O que é o outro? Ui! Pegou! É, o outro tá acabando né, o outro? O que é o outro? Aeee! NÃO! Sabia que isso ia acontecer, ele ia perder. NÃO! AAAAAA! 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 Já era, meu Deus! Desceu! AAAAAA! Era bem! AAAAAA! 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 Ola! Meu Deus do céu! Olha, o rei rei roto na minha pô! O que fez? 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 Vamos lá. Ai, ele só está acumulando mais poder. E gera. Nossa, é realmente uma coisa de vermelho. É brabo demais. De novo, possui vermelho. Agora sim, deixa eu pegar. Não, não, vai se carinhando. Não. Mas ainda tem o Herobank vermelho. Perdemos os soldados, mas está tudo bem. Não, não, vai se carinhando. Não, não, vai se carinhando. Não, não, vai se carinhando. Ai, meu Deus do céu. Não, guardem, não. Ele é muito mal. Meu Deus. Toda vez ele vai lá e faz algo mais apelão ainda. Não, 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 não. Não, 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 não. É covardia. Não, não, não. Abre o suporte. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos. Temos fracos, mas a gente ainda é forte. A gente já... Já enfrentou coisa fiola. Laranja. Salva. Isso é o escolhido, Laranja. 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 Seja forte, Laranja. Isso é o escolhido. Vai escolhido. O que o vermelho vai fazer agora? É. Não. O escolhido vai ficar bolado se ele matar. Se ele começar a matar todo mundo, ele vai ficar bolado. O que vai matar o escolhido? O escolhido ainda. Aê. 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 Não! Oxu, você é a nossa única esperança! Não, se eu fosse juntar ele! Não, você é amigo! Vai no filho! Seja forte! Seja forte, Oxu! Agora chegou uma nova temporada! Chegou a sua temporada, Oxu! É a sua temporada, Oxu! Siga que sei de mim! Já foi temporada dos outros! Vá! Já forte! Você está morrendo! Mas não importa! Não importa, já é destruído! Não! 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 Tem que salvar o Oxu! Tem que salvar o Oxu! Nem que aí você me empresta o pau, amigo! Oh! Desculpa que eu tô indo! Desculpa, quantas coisas que eu já fiz! Ua! Tem que salvar o Oxu! Não! Não! Vai! Vai no escolhido! Não tem como parar isso! Vai ver! Esse é bom! Não! Ah! Verdade! Se todo mundo tocar na hora... Vamos! Temos que voltar pelo computador! Lá não tem poder! Lá! Vai! Nããããããããããããã! Vem! Fui! Os piglins são amigos. Bom, as uma é na frente que as duas tragações amigas. Agora foge. Foi! Não! É o fim do mundo! Literalmente, não! Perdemos tudo! Não! Eu vou saltar ali! Tem que chegar lá antes de ele ser destruído! Vai! Vai, baby! Vai, baby! Vai, baby! Vai, baby! Vai, baby! Acabou? Perderam? Não, ainda tem um tempinho. Não sei o que não tem ainda. Vai, baby! Vai, baby! Tá pensando, ele matou um monte de gente, só por causa do irmão. Vê o monstro que você se tornou, aquele seu irmãozinho virou roxo. Tá pensando, ele matou um monte de gente, só por causa do irmãozinho virou roxo. Ai meu Deus do céu, do portal sai um sei lá o que gigante. Tudo está sendo reconstruído. Mano, mas é um trabalho que levou. Ae, o aluno está voltando, faz o alívio um pouco. Ai, acabou. Ai, acabou. Cheirinho de amigo. Eu não mereço hein rei, quem merece rei é você. Ae, a família veio de volta. Agora sim pode ficar. Ae, amigo, você voltou também. Ae, agora está treinando pela mesa, tudo é meu lance. Ae, o porquinho agora eu ri. Ae, o porquinho. 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 O porquinho já está ali, né. Bom, esse bloco. Vai pra lá. Tá. O branco é o do Alex. Tá. O branco é o do Alex, isso aí é o do Coisa. E aí não pode ver você E colocou E colocou Acabou? E agora sim E agora sim E agora sim A curidinha boa Acabou E aí Estão fazendo as coisas O barulho foi bom Deu rotar a bruxa E eles tiveram juntos para cima Fim Ah, teve um final bom Aê, finalmente Caraca, Alan Becker Nossa, puá Caraca, velho Que legal, velho Eu vou ver se outros youtubers Sair a gira Porque, cara, isso aqui Tá incrível, velho Cada vez ele melhora Bom Acho que já era, né? Acho que o bicho já tá cansado De tanto fazer animação E já é assim Já era Já acabou essa história Do Minecraft Melhor eu voltar pra minha casa Dormir por pelo menos Três anos Depois eu vou voltar A ter uma vida normal Mas é isso Finalmente Acabou Trinta e dois minutos Mas esses dois Três Esses trinta e dois minutos Valeram a pena Então, né? Deixa aí o like Eu nem sei se Eu não sei se eu tô com o microfone Mesmo se não tiver Tá bom demais, velho Mas é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Nessa tela final Até Mais Tchau Tchau